Enquanto isso, dizer que 385 funcionários, afetos em diferentes setores de atividade, no Conselho Autárquico de Angostia, na província de Nampula, decidiram encerrar as portas do edifício do município daquela autarquia desde a semana passada, com forma de reivindicar os seus salários, que variam entre dois e dez meses. É desta forma que se encontra, portanto, o portão de entrada do município da cidade de Angostia, completamente bloqueado. Os funcionários deste município, boa parte são mulheres, e estão aqui a reivindicar os seus salários. Este grupo de gravistas estão aqui misturados. Alguns têm dez meses que não recebem os seus salários, e outros têm apenas dois. Entretanto, decidiram estar neste local para reivindicar os seus dividendos. Saturados de se endividar para garantir o sustento dos seus familiares, os funcionários optaram por bloquear os principais pontos que dão acesso ao edifício do município e vandalizar algumas viaturas da instituição. Porque desde que começou esta greve, dia 28, ele nunca chegou para nós, só a pena enviar pessoas e ter conosco. Então, nesse caso, não há entendimento. A partir do dia 28 para hoje. As chaves do município estão com os funcionários do município, que estão lá dentro, mas também nós, como gravistas, fechamos o município. Temos nossas próprias chaves. Qual é o propósito de bloquearem isso? O propósito de bloquearem o município, já está cidade, nós já ouvimos que o que nós queremos é o nosso dinheiro. 13º de 2018 e janeiro do ano em curso. E 54 funcionários que ele expulsou, alegando que não tinha vínculo no Estado. Desde que entrou o novo edil, a vida para nós foi muito difícil. As crianças lá em casa, como é que é? As crianças lá em casa, desde que entrou o novo edil, nós sempre passamos muitas dificuldades difíceis. A partir do dia 1 de junho, aquelas todas as festas que passaram, nós passamos mal. Nós sobrevivemos através de outras pessoas que fazem negócios. Sobrevivemos assim mesmo, uma maneira, né? Dívidas. Dívidas, então estamos cheios de dívidas. Sim, dívidas, estamos cheios de dívidas. Há pessoas que até agora, que até nem conseguem apanhar sono só por causa de dívidas. Estas gravistas exigem igualmente explicações à volta da ligada expulsão de três técnicos e cinquenta agentes de serviços, amputando os pagamentos de suas verbas mensais. Aliás, o que mais aflige o grupo é o ingresso de mais de duzentos agentes de forma ilegal e que estão a ser remunerados sem consentimento do Tribunal Administrativo. Tenho cinquenta colegas que trabalhamos juntos. Recebíamos antes, desde que veio este presidente aqui, já trabalhamos, nos expulsou. Dizem que vocês não são trabalhadores, nos tirou sem dinheiro, sem nada. Ficamos em casa deste mês de abril. Mas o que está em causa? O que está em causa? Queremos o nosso dinheiro. Não fizemos nada, trabalhamos dez anos até agora. Queremos o nosso dinheiro. Nosso contrato escondeu, escolheu, não sei se são três. Tirou nós sem contrato, sem nada, sem dinheiro, sem nada, fomos ficar em casa. Levaram outra gente fora, fizeram outras pessoas que não têm nem contrato, mas estão a receber muito dinheiro. Enquanto nós que trabalhamos três anos, nenhuma quinhenta até hoje não recebemos. Portanto, além dos valores monetários que nos estão a canalizar este grupo, o Edil também pronuncia palavras injuriosas, de acordo com os nossos entrevistados. Quando nós pedimos o nosso dinheiro, ele disse que você não são pessoas, você são porgos, são cães de Adamoji. Porque os gravistas amotinaram-se no edifício do Conselho Autárquico daquela cidade, não permitindo a entrada de qualquer funcionário. Para mantermos o contato com o Edil, foi necessário localizá-lo na sua residência particular. Entretanto, o presidente considera ilegal a greve, pós decoração prévia ou viso, às entidades competentes. O sufra já diz que vai pagar apenas uma parte dos funcionários, enquanto que vão consignar a deriva e justifica nos seguintes termos. É uma carta para saírem. Eles não sabem onde é que eu vou arranjar dinheiro para pagarem. Com que justificação vou pagar a essas pessoas? Não há motivo, porque não são funcionários do Conselho Municipal. Estou a dizer que exija a eles um papel que diz que esse é o nosso contrato com o Conselho Municipal. Pementes para me dar isso. Eu pedi isso durante todo o tempo. E nunca me trazem isso. Estará a pagar quem? E como? Você tem o contrato coletivo. Onde está esse contrato coletivo? Onde está que me traga esse contrato coletivo? Acusam que a delidade escondeu. Eu? Eu não trabalho nos recursos humanos. Tem recursos humanos lá. Agora, isso é a questão de má fé. Um contingente da polícia camarária está no local para conter os ânimos dos gravistas. O Conselho Autárquico de Angoste encontra a subgestão de Renamo desde os princípios do ano em curso. Alberto Júnior Cristóbal Crescento para... Na GOLANDE... Na GOLANDE...